eu vim aqui te mostrar alguns exercícios iniciante e avançado e as suas variações desses exercícios para a perna todos esses exercícios está trabalhando glúteo posterior da coxa parte interior da coxa primeiro exercício jeito iniciante para pegar a perna agachamento esse é o exercício iniciante o avançado vai baixar mais e já pode começar a colocar a intensidade com carga repara minhas costas bem retas tá não vou falar de detalhes técnicos agora vou só mostrar o jeito iniciante jeito avançado de cada um deles estive pernas aqui jeito iniciante jeito avançado com a carga mesmo isso uma coisa baixa o próximo exercício afundo jeito iniciante coloca uma perna atrás e vai descer parado nela sem alternar as pernas sempre a mesma base sem encostar o joelho no chão depois vai fazer pro outro lado outra perna jeito avançado a carga pode ser aqui embaixo ou aqui em cima e aí no jeito avançado tem essa maneira de ficar sempre no mesmo com a mesma perna ou alternando as pernas dessa forma vai uma vai outro e esse aqui ele é funk primeiro jeito iniciante uma perna atrás dessa forma que eu tô botando aqui só na pontinha do pé e aí vai baixar e vai subir com o peso todo numa perna só eu tô só com a perna aqui uma perna no chão e eu coloco a outra perna atrás coladinho mas o meu peso tá todo na perna da frente pra ser iniciante esse aqui tem que baixar bem pouquinho baixa só um pouquinho e desce esse é o jeito iniciante tá agora vou te mostrar o avançado eu vou até lá embaixo pra isso eu preciso ter muita mobilidade muita muita mobilidade para fazer olha só baixo subo subiu e esses exercícios como eles a pegam também são movimentos integrados que pegam o corpo inteiro eles também estão trabalhando postura abdômen tudo ao mesmo tempo pegou a visão então por qual deve começar se está começando 0 em começar iniciante se tu já é mais avançada talvez tu consiga um pouquinho mais adiante fazer os exercícios mais avançados legal isso aqui na então ó exercício pra deixar a bunda bem desenhada bem exibida bunda bem redondinha sem celulite sem nada entendeu pra isso que serve então substitua todos isso que eu acabei de fazer aqui por esse ó é tudo uma coisa só boa né eu tapar os peitos aqui para a semana ficar pelada mais do que eu já estou pegou a visão feito beijo